E todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, boa tarde, turma boa da Prime Web TV, sejam bem-vindos. Aqui o programa Trocando em Miúdos, um programa especial. Hoje são 4 de abril do ano de 2022, são 17 horas e 21 minutos, aqui em Rio Verde, capital das oportunidades. Primeiro dia de Tecno Show comigo e aproveitando aqui a visita das autoridades que estão aqui na nossa cidade. Hoje está aqui nos nossos estúdios o delegado Valdir, deputado federal, aqui pela União Brasil, aqui do nosso querido Estado de Goiás. Delegado Valdir, seja bem-vindo ao Trocando em Miúdos, boa tarde. Boa tarde, meus amigos da Prime TV, Trocando em Miúdos, meu amigo e meu irmão Bruno Marques. Aqui nos estúdios também, tem um timão aqui, está o Abdala, está o Tico, está o Ugner Boba, está a minha equipe de assessoria, o De Lúcio, o Daniel, o Fernando. Obrigado, hoje não é 1º de abril, o delegado Valdir está ao vivo e a cores. Porque em outros momentos, a gente participou do seu programa, mas sempre foi online, tudo também em razão da pandemia. Mas hoje, ao vivo e a cores, o delegado Valdir aqui, pronto para o bom bate-papo. Tá certo. Hoje o senhor está visitando lá a Tecno Show comigo, o que o senhor achou da feira, delegado? A feira é fenomenal, a gente não pode esquecer que aqui é o berço do agronegócio, Rio Verde está entre as 10 maiores cidades que produzem grãos no país. Então nós somos uma referência, segundo o governador que estava lá hoje, nós somos o segundo estado, passamos o Rio Grande do Sul, Paraná na produção de grãos. Só perdemos para o Mato Grosso, e se for pegar a produtividade por alqueire ou hectare, a nossa é superior ao do Mato Grosso. Então a gente, daqui a pouco, meus amigos do Mato Grosso podem ficar tristes, daqui a pouco a gente vai com certeza ser o primeiro estado na produção de grãos. Isso tudo nós devemos ao cooperativismo, ao agronegócio. Eu até fiquei triste, até brinquei com o pessoal na feira, ela falou assim, Ô presidente Bolsonaro, você não vai vir aqui na maior feira do país? É uma feira fenomenal. Então para ele poder ter ouvido lá algumas cobranças, o meu presidentão tinha que ter ouvido a cobrança do agronegócio. Só tinha o banco lá, o Banco do Brasil. E o produtor, está ganhando muito? Tá, mas precisa de crédito. E o crédito não a 12, 13, 15%, mas crédito a 6%. Entendeu? Um crédito barato. Aí, outro trem também que a gente cobrou, que o Ugner já tinha falado comigo, a gente já tinha tratado, faz uns 3 anos atrás, com o ministro Tarcísio, duplicação, né? O Rio Verde e Tubiara, que é necessário. E também a duplicação ali já está aí, Mineiros. Eu acho que nós temos que terminar o modal de transportes, fluvial, ferroviário, para que esse produto chegue mais barato no porto lá, né? E rodoviário. Então, enquanto a gente não conseguir reduzir o preço do modal, o nosso produto não chega num preço tão competitivo fora do país. E outros dias, outras demandas lá também, a questão da energia, que tem que dar um puxão da orelha na Enel. Também alguns produtores mencionaram, questionaram a questão qual a vocação vai ser eternamente de fornecedor de commodities ou vamos transformar essas commodities num produto industrializado e entregar pronto. Eu acho que o Zé Logarrote até aqui trouxe essa demanda. Eu acho que o agronegócio brasileiro tem que avançar para deixar de ser apenas commodities, para que a gente coloque mais valor agregado ao produto. Isso gera mais emprego, mais lucratividade. Então, tipo assim, foram várias demandas. É uma feira de tecnologia, mas onde você discute política, onde você discute agronegócio, onde você discute o estado de Goiás e discute o Brasil, né? E discute as políticas e aquilo de interesse da sociedade. Então, eu até vi o prefeito aqui dizendo que hoje Goiás, Rio Verde também passou a ocupar o segundo lugar como o estado que mais arrecada ICMS. Aí, a hora que o Paulo terminou de fazer esse discurso, né? Passou para mim e falei assim, opa, Paulo, hein? Bom que Rio Verde está autossuficiente, não precisa mais de emenda do delegado Valdir. Vou mandar só para o município pobre. Não, não, não. Você viu como o bicho pega, né? Mas eu já fui brincar com ele, que o Paulo do Vale é um grande parceiro, como o doutor Osvaldo também é um grande amigo. A gente tem vários amigos aqui em Rio Verde, né? Então, a gente fica muito contente de estar novamente aqui batendo papo com você. O senhor falou da questão do crédito agrícola, né? Falando da questão do Banco do Brasil, a título só de curiosidade para quem está acompanhando o nosso programa, a agência de Rio Verde é a agência que mais empresta volume de crédito agrícola no Brasil. A agência do Banco do Brasil aqui da cidade de Rio Verde. Então, mostra a força do nosso agro, né? A feira ficou dois anos sem ser realizada por conta da pandemia e agora volta com toda a força. Esperando aí com os peros, né? Bater os recordes em venda, que a última em 2019 comercializou 3 bilhões de reais em volume de vendas aí de maquinário, carros e outros produtos aí para o produtor rural aqui do todo o Brasil. Vem produtor rural de todos os cantos do Brasil e do mundo para acompanhar aqui as novidades tecnológicas da Tecno Show comigo. Mas, delegado Valdir, o senhor está se colocando agora como candidato ao Senado Federal pelo União Brasil, um partido que teve a fusão com o PSL e o Democratas. Como é que está o União Brasil aqui em Goiás? Eu não vou falar candidato, porque senão chega lá depois a justiça eleitoral... Então é candidato. Senão vai chegar lá na frente e a justiça eleitoral vai me dar uma canetada. Na verdade... Essa justiça eleitoral é custosa. Então é candidato. Se você der um vacilo, já era. Perdeu o pescoço. Na verdade, a gente vem construindo, né? Depois que eu fui eleito pela segunda vez o deputado federal mais votado de Goiás, duas vezes com 274 mil votos, a gente passou a construir um projeto para o Senado. Ajudamos a eleger na última eleição mais de 100 prefeitos. Fui convidado pelo governador Ronaldo Caiado para retornar à base dele. Ele abriu as portas para... Depois aconteceu a fusão PSL dentro, fazendo a União Brasil, um dos maiores partidos do Brasil. E o meu diálogo com o governador foi nesse projeto ao Senado. Não vou colocar faca no pescoço do governador. Ele ficou de estabelecer critérios, pesquisas eleitorais, a vontade dos prefeitos, dos presidentes de partido. A gente está construindo, né? A gente tem conversado. O Meirelles já saiu da disputa. O Meirelles já saiu. Eu acho que o candidato preferido do governador Ronaldo Caiado, ninguém tinha sombra de dúvida que era o Iris Rezende, né? O Iris Rezende faleceu ano passado. Esse ano o Meirelles também desistiu, veio para a União Brasil. Só que está em São Paulo agora. É, para São Paulo é candidato lá. E eu acredito que o ex-governador Marconi Pedilo também não é candidato ao Senado. Daqui a pouco eu vou ganhar por W.O., né? Se eu disputar a eleição. Ah, na verdade a gente respeita os demais candidatos. Vamos deixar a vontade popular, né? Se o delegado Valjú estiver bem, se eu estiver bem nas pesquisas, né? Com certeza eu quero representar Goiás. Eu acho que quando eu vejo nos últimos meses, nos últimos anos, na Câmara Federal, eu vi que o Amapá teve um presidente do Senado. E que o Estado recebeu alguns milhões, bilhões, bi, né? Em razão de ter um senador na sua presidência. Um Estado que a gente tem todo respeito, mas é o Estado do Amapá, né? Goiás é muitas vezes maior que o Amapá em população. E a gente, Goiás, perdeu o protagonismo no Senado, no cenário nacional. Já teve alguns momentos que a gente tinha um grande destaque nacional. Então a gente quer devolver a Goiás esse protagonismo, né? Existem alguns desafios também, muitos projetos que nós mandamos estão engavetados. Eu vou citar um deles só, apenas para criar um debate aqui. Para criar um debate. Redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal nós aprovamos na Câmara e foi para o Senado estar engavetado. Como muitos outros projetos. E eu penso que a omissão do Senado tem causado, ferido, né? O balanço entre os poderes. Diz que os três poderes deveriam ser harmônicos e independentes. Mas me parece que com a fragilidade do Senado, o STF tem legislado, né? E feito, às vezes, o papel do executivo. Então a gente tem que avançar nesse controle. Algumas pessoas têm que falar, Ô, delegado, você está aí na Câmara? Não vai fazer nada contra o STF? Primeiro, eu sou coerente, né? Não sou de enganar as pessoas. Não é papel do deputado fazer. Nós temos senadores. Três senadores. Mais setenta e oito. São oitenta e um senadores. Você sabe, para você mudar o status de um ministro do STF, que a gente está nos assistindo, é muito fácil. Existem três possibilidades. Morte. Lembra lá da queda do avião do Teóris a Vasco? Morreu. Dois. Aposentadoria. Aposentou dois. O Bolsonaro substituiu. Os ministros, né? Ou então, é impedimento através do STF. Não é papel. Então se eu falar alguma coisa como deputado, é a mesma coisa que eu falar para você, ó, vamos provar pena de morte. Não pode. É inconstitucional. É cláusula pétrea. Eu não posso enganar o povo. Eu, como deputado, não posso vender ao cidadão terreno na lua. Ok? Então não é esse o papel do deputado. E tem aquele velho ditado, né? Cada macaco no seu galho. Cada um no seu quadrado, tá? Amanhã, se o delegado Valdir for senador, com certeza vocês vão poder cobrar, né? Isso que eu estou falando hoje aqui na Praia TV, que é uma maior fiscalização do STF. A gente pensa que eles têm avançado em demandas que não é de sua competência. Como é que você avalia os três senadores goianos hoje? É antiético eu falar sobre qualquer senador. Eu preferia... Eu diria para você, eu amanhã no Senado, com certeza, vocês podem acreditar que Goiás vai estar novamente no protagonismo nacional. Nós vamos buscar... Nós somos o coração do Brasil. Nós somos hoje primeiro lugar no IDEB. Resultados na segurança fenomenais. Cileiro do país. E a gente tem muitas demandas que estão represadas por falta de representatividade. Então a gente pensa que tem muito recurso parado. É que a gente poderia estar trazendo, que está de Goiás, para dar um impulso no Estado. De sair de nono, décimo colocado no PIB nacional para segundo, terceiro, quarto. Brigar com os grandes Estados. Trouxemos um pouquinho de indústria. Somos fortes no agronegócio, mas nós podemos motivar a questão do turismo, mais industrialização, mais especialização. Eu acho que o Estado de Goiás ainda... Nós podemos crescer muito. Nós temos potencial. Povo trabalhador, povo ordeiro. Temos tido resultados espetaculares. Mas eu penso que amanhã, delegado Valdir no Senado, nós vamos devolver ao Goiano o orgulho de ter nascido aqui e de viver aqui no nosso Estado. A pauta da redução da maioridade penal, que o senhor trouxe aqui a baila aqui no nosso programa, está travada no Senado Federal. Como é que seria o trabalho de um senador para que esse projeto pudesse ser destravado e começasse a andar nas pautas da casa? Com vencimento, né? E assumir comissões importantes, por exemplo, a CCJ, assumir a CCJ ou ser membro efetivo da CCJ. Pautar as comissões. E pautar, votar para pautar. E vamos ver se tem voto ou não. Quem pensa no cidadão brasileiro ou não. Quem conhece a periferia do país, as pessoas mais pobres ou não. Nós votamos na Câmara. Agora não pode chegar lá no Senado e engavetar. É covardia com o povo brasileiro que paga os nossos salários. Meu patrão é o cidadão, tá? E você vê lá, era uma grande demanda a redução da maioridade penal, é uma das grandes demandas. Existem outras pautas importantes também que continuam engavetadas. A quebra de privilégios do Poder Judiciário, Ministério Público, do próprio poder político. Eu acho que a gente poderia cortar mordomias, privilégios de todos os poderes, inclusive da Câmara onde eu estou. A gente teria que reduzir o número de parlamentares também, senadores. Acho que é um papel importante. Então a gente tem que traçar algumas regras. O país pode avançar também o fim do foro privilegiado. Prisão. O pessoal fala prisão em segunda instância, né? Eu já gostaria de prisão em primeira instância. Entendeu? Porque quem não tem rabo preso, bora, prisão. Eu acho que aí você começa a colocar o país nos trilhos. Mas pelo que eu tenho visto, tenho percebido falta de coragem. Na Câmara Federal fui líder. Enquanto líder do PSL, acho que a matéria mais importante do governo Bolsonaro foi aprovada sobre o nosso comando, que foi a reforma da Previdência. Depois disso nenhuma reforma aconteceu mais. Então a liberdade econômica também foi aprovada enquanto eu era líder. Então a gente tem trabalho entregue. Nós conseguimos entregar, conseguimos entregar enquanto líder, né? A reforma da Previdência. Algo extremamente importante. Fala-se agora na reforma tributária, mas eu não acredito que isso deva avançar. Nós estamos num período pré-eleitoral. Talvez amanhã o delegado Valdir no Senado possa estar ajudando a conduzir essas pautas de muita defesa do cidadão. Por que não? Nós não permitimos ao cidadão de bem também ter o porte da sua arma. O STF deu uma barrada, eu acho que legislou e meteu a caneta mais que executivo e barrou todo o nosso projeto. Nós aprovamos também na comissão a revogação do Estatuto do Desarmamento e criamos o Estatuto da Legítima Defesa. Só que aí o presidente da Câmara não tem tido coragem de pautar e o STF deu uma canetada. Então eu acho que a gente tem que ter a coragem de votar. Vamos deixar os parlamentares que são representantes do povo brasileiro ou dos estados decidir se o cidadão de bem pode estar ou não armado. Não é substituir a polícia. Ninguém quer substituir a polícia. É você ter o direito da legítima defesa da sua vida, do seu patrimônio, da sua família ou de terceiros. Ninguém quer substituir a polícia. Se você tem direito à habilitação, por que você não tem direito ao porto de arma? É muito semelhante. Aí algumas pessoas falam assim, não, mas arma mata. A arma de fogo mata, carro não mata, pedra não mata, álcool não mata, água não mata. Tudo mata. Tudo são instrumentos para causar a morte. Mas quem mata realmente é o homem. Ok? Quem mata realmente é o homem. É a vontade humana. Não o instrumento. Eu com essa... Aqui, você está vendo? Com esse óculos aqui eu posso matar alguém. Com esse celular aqui eu também posso matar alguém. Como, delegado? É só acertar o local. A têmpora certa, né? Você vai ver se a gente não mata alguém. Então, eu acho que é algo que foi consagrado já nos Estados Unidos. Eu acho engraçado, né? Que o pessoal... Eu sou de direita, conservador, defensor da família. Eu acho engraçado, né? Que o pessoal de esquerda quer pegar os modelos americanos quando é, por exemplo, em relação à legalização das drogas. Liberação da maconha. Mas não quer pegar... Aí você pega, foi nos Estados Unidos, você vai nos estados que liberou a maconha, cara. Está arrebentado o estado. É miséria, é pobreza, é assalto, é roubo. Não funcionou. Não funciona. Você vai no Texas, um estado extremamente conservador, arrumado, conservado. E lá no Texas o cabra anda com a pistola na cinta. Eu rodeio lá pelo estado em vários momentos. Na rua, assim, se cruza com o cara. E todo mundo respeita todo mundo. Lá a mulher não apanha, não. Aqui, eu não defendo só que o homem... Não é só que o homem anda armado, não. Mas a mulher também. Se a mulher sofrer uma violência, ela vai ser obrigada a ela fazer curso, ter arma. Se o cabra voltar, ela senta-lhe o aço, faz o cabra correr. Entendeu? Resolve. Resolve a situação. Não é ser polícia, não. Porque a gente não dá conta de colocar cada polícia na porta da casa de cada vítima. Então, se a pessoa estiver treinada, preparada, ela vai dar conta de se defender. Essa é a linha que o delegado Valdir defende. Tá certo. Estamos conversando no programa de hoje com o deputado federal, delegado Valdir, pré-candidato ao Senado Federal pelo Estado de Goiás, pelo Partido União Brasil. Você está gostando desse programa? Pode comentar, pode compartilhar. Mande perguntas também para o delegado Valdir. Que momento oportuno a gente vai trazer aqui na nossa live, aqui no dia de hoje. Joguei 4 de abril do ano de 2022, aqui em Rio Verde, Goiás, coração do Brasil. Delegado Valdir, os bolsonaristas, o próprio presidente da República reclamam muito do relacionamento dele com o Congresso, que o Congresso não deixa ele trabalhar, que o Congresso amarra demais. Mas o senhor trouxe aqui a baila, que eu me recordo, o único projeto enviado pelo governo foi a reforma da Previdência, que foi enviado para o Congresso e foi aprovado. O governo não mandou a reforma tributária. O governo mandou algumas mudanças muito pequenas em relação à reforma tributária. O esboço da reforma tributária mesmo é do Raul, que é um deputado do Paraná. É o esboço dele que está tramitando, que acho que é a PEC 110, se não me engano. É a PEC dele de um deputado, trazida por um deputado federal lá do Paraná. Então o governo não fez qualquer esforço para aprovar a prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado. Tem lá também a PEC do teto do judiciário. Hoje tem juízo ganhando 120, um bilhão e pouco. Auxílio creche para criança de 30 anos de idade. É absurdo, entendeu? Então eu acho que a gente tem que colocar um limitador salarial. Foi criado um teto que era o teto do STF, mas hoje isso extrapola. Eu acho que nós não temos condições, o país não tem condições de continuar garantindo tanto privilégio para poucos, quando enquanto a maioria da população depende aí do antigo Bolsa Família, agora tem um... Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Então eu acho que a gente pode fazer mudanças importantes para a gente garantir recursos. e também eu acho que não tem que garantir recursos como Auxílio Brasil por muito tempo. Você tem que dar esse auxílio por uns seis meses. Trabalhar uma transição. De forma concombinante. A pessoa tem que fazer um curso, ao final de seis meses ela tem que estar empregada. Se você começa a dar essa bolsa esmola, essa bolsa auxílio por muito tempo, eu acho que não é correto. Você tem que preparar, treinar. Olha, vou te dar a bolsa Brasil. Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Você tem que dar auxílio Brasil. Mas, concombinante, o cara tem que treinar, preparar, fazer o compromisso. E ter empresas no mercado de trabalho que tivessem a indução da carga tributária que contrataram essas pessoas que não têm experiência. Eu acho que gente jovem, idosos, né? Eu acho que a gente conseguiria uma motivação para o empresário contratar essas pessoas. Um percentual também, precisando tirar da mão de obra que já está qualificada, preparada, né? Vamos supor, 25% das vagas fossem das pessoas que estivessem ingressando no mercado, se fossem treinadas, se saíssem da bolsa Brasil, né? Ou as pessoas idosas que também têm dificuldade de ter emprego. Eu acho que a gente poderia criar um meio termo, entendeu? Eu acho que assim a gente conseguiria desenvolver mais o Brasil. Você não tem que ficar dando peixe o tempo todo, né? A esmola o tempo todo. Você tem que pegar essa pessoa que está pedindo esmola. Vamos mudar a sua vida? Dá dignidade. Dá dignidade. Ninguém quer ficar pedindo esmola em sinaleiro. Eu acho que as pessoas querem trabalhar, né? Querem mudar a sua vida. E você não... Eu acho que o país tem que avançar nisso, né? Nós temos há muito tempo já nos governos da esquerda e agora no governo atual, milhões de brasileiros desempregados e milhões de brasileiros vivendo de bolsa. Nós somos ainda um Brasil, mesmo sendo uma das maiores economias do mundo, somos um país de muita pobreza. Nós temos que trazer soluções. Eu acho que o próximo presidente da república, um grande desafio dele é de reduzir a pobreza. Nós somos um país muito rico. Pega aqui Rio Verde. Vai lá naquela feira hoje que nós estivemos, até que no show. O trem que está lá, que custa menos, custa 300 mil reais. Certo, Aná? Que deve ser uma caminhonete daquela da Mitsubishi. O resto do maquinário ali é alguns bilhões. Então nós temos um país muito rico e temos uma parte da população ainda miserável. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio, né? Permitir que o filho das pessoas mais pobres possam também, e eu posso falar porque eu sou filho de zeladora, né? Permitir que as famílias mais pobres possam amanhã, eu ter esperança, né? Se eu venho de família humilde, esperança que meu filho seja médico veterinário, agrônomo, médico, juiz, promotor, né? Com escola de qualidade, com saúde de qualidade. Acho que a gente tem avançado muito na questão da saúde, mas eu penso que o próximo presidente, o grande desafio dele será geração de empresas, geração de riqueza e redução da miséria. E o equilíbrio da questão ambiental com o agronegócio. O agronegócio tem sido fenomenal durante essa pandemia que nós vivemos. O agronegócio foi o único setor que se destacou. Eu acho que essa guerra que nós vivemos, essa guerra nojenta que nós vivemos hoje da Ucrânia com a Rússia, que são dois dos maiores produtores mundiais de grãos, prejudica o mundo, não está chegando fertilizante. Poderia ser um momento de um grande crescimento do Brasil na produção de commodities, mas eu não vejo por aí. Eu prefiro que a guerra acabe e que a gente consiga tornar-se um dos maiores países produtores de commodities na força da produtividade do seu agronegócio, demonstrado hoje aqui na Tecnico Show, hoje e nos próximos dias. Essa situação dos fertilizantes, delegado Valdir, o Brasil tem uma grande mina de potássio situada em uma reserva indígena. Está sendo pautada lá a mineração em terras indígenas, que é algo que a gente tem que discutir. Até que eu lembro de uma reportagem que eu vi no Globo Rural, que temos índios que produzem soja em reservas indígenas no Mato Grosso do Sul. Então, alguns índios querem trabalhar, alguns índios querem produzir, outros índios simplesmente querem deixar a reserva do jeito que está e receber auxílio, não sei de onde, ou de ONGs, ou de algo nesse sentido. Eu acho engraçado, Bruno, o pitaco que alguns países dão no nosso. Eles não cuidam nem do nariz deles, querem cuidar do nosso. Me conta uma coisa, quantas reservas indígenas tem nos Estados Unidos? Não tem informação. Acabou. Qual o país do mundo que tem reserva indígena? Só o Brasil, né? Só o Brasil que tem... Aí, eu viajei muito, estão nos Estados Unidos e não tem. Aí, você vai lá na Austrália, tem os maiores, que também são independentes. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, você permitiu, criou Las Vegas, para você dar lucratividade nas reservas indígenas e tornou esse povo rico. Hoje, você vai nos Estados Unidos, ele anda de caminhonete, está com ouro no pescoço, tem empregados. Esses são os indígenas americanos. Os maiores, lá na Austrália, o que acontece? Eles também foram criados regiões de turismo, onde eles ganham muito dinheiro com o turismo. Aqui, nós temos a possibilidade de ganhar muito dinheiro com o agronegócio, com a exploração mineral. Então, eu acho que nós não podemos ficar escondendo nossas riquezas. Tem que dar indignidade para o indígena. O índio não quer cachimbo, o índio quer uma caminhonete, o índio quer telefone, o índio quer ar-condicionado, o índio quer mudança. Quem que gosta de ter riqueza? Você pisa na riqueza, mas o seu filho está com malária. Você acha que o índio quer isso? Ou ele quer um consultório particular de qualidade dentro da reserva indígena? Como que vai vir isso? Não adianta o Estado ficar subbancando isso. Vamos aproveitar essas reservas com controle, com qualidade, sem extorsão, mas valorizando, fazendo com que esse recurso volte ao povo indígena. Na forma de melhoria, se tem uma ou duas reservas que estão no meio da mata, esses caras não querem, isso vai ser só o Brasil no mundo, não querem o convívio com a sociedade, que tem alguma coisa ali na Amazônia peruana, brasileira, deixa o pessoal nesse cantinho deles lá. Mas as demais reservas, como no Mato Grosso, você bem mencionou, é como o modelo americano, o modelo australiano, já mostrou que a gente pode transformar a vida dessas pessoas. Nós vivemos hoje num mundo globalizado e essa globalização exige qualidade de vida das pessoas. Não está faltando um papel estratégico do governo brasileiro em relação à independência nessa questão dos fertilizantes, delegado, porque a gente está aceitando o pitaco internacional, a gente está precisando de fertilizantes, a Rússia está com aquele problema, o Canadá cada vez vendendo mais caro os nossos fertilizantes. Eu acho que está uma tentativa de sabotagem do nosso produtor rural, da nossa agricultura, que é o principal motor da nossa economia, que se a agricultura brasileira quebrar, o Brasil vai para o Beleléu. É engraçado. E aí foi vendida uma fábrica de fertilizantes da Petrobras no Mato Grosso do Sul, para a Rússia, que fechou a fábrica. Claro, vai fechar, porque não quer que produza aqui. Para comprar, já está. É, nós temos uma reserva mineral aqui, mas não produzimos. Engraçado, que você deu um exemplo agora, o Brasil só se mexe quando pisa no calo. Então agora, na questão dos fertilizantes, como você bem explanou aí, é uma situação. Eu vi hoje o governador Ronaldo Caiado falando que autorizou a secretária de meio ambiente dar todas as autorizações para explorar os minerais que podem levar à fabricação de fertilizantes. Isso em Goiás. No Brasil não deve ser diferente. Mas precisou a Rússia entrar em guerra com a Ucrânia, os dois maiores produtores de fertilizantes, para a gente se preocupar com isso. Não viu a necessidade, não. Eu tenho que largar de mão dessa Rússia. Vou começar a produzir aqui. A mesma coisa é a vacinação, né? Você lembra da vacinação? Nós temos cientistas de extrema qualidade, só foi produzir a vacina agora brasileira depois que o Covid matou seiscentos e tantos mil pessoas. Você tem que o calo apertar para depois fazer a mudança. O Brasil só exportava jogador. Foi necessário uma mudança de paradigma no Flamengo, no Atlético, no Palmeiras, no Atlético, para a gente ver que era importante ter jogadores de seleção aqui dentro do país, ter craques aqui. Então a gente só muda alguma coisa depois que aperta o nosso calo. Pois é. Depois que arrombou a porta, que a gente vai colocar a porta. Depois do leite derramado, não adianta chorar. Tá certo. Delegado Valdir, o senhor também é muito ligado à questão da pauta da segurança pública. Como é que o senhor está avaliando aí a questão da política de segurança pública, tanto aqui do nosso estado como do Brasil também? Não só segurança, né? Eu fui professor. Algumas pessoas, tipo assim, amarram o meu nome muito em relação à segurança. Então, vamos colocar professor, delegado Valdir. Eu fui professor muito tempo. Teve muito carro arriscado, viu? Porque era um professor de linha dura. Então a gente conviveu com péssimas condições na escola. Hoje eu penso que aqui em Goiás nós somos o primeiro lugar no IDEB. Isso é muito importante para a educação. Na segurança... No ensino médio somos o primeiro lugar no IDEB. De primeiro lugar no IDEB. O Goiás é o primeiro lugar no IDEB. Você viu mais a invasão do novo cangaço? Acabou. Você viu a invasão de terra? Conhece alguma invasão de terra em Goiás ou não? MST acabou. Acabou. Então o que acontece? Isso mostrou, mostra a força do nosso governo. Da segurança pública e da educação. Alguma vez você tinha visto na história de Goiás ter leitos de UTI? Rio Verde, Jatai, Quirinópolis. Toda posse. Não era só UTI. Aparecida e regionalizou a saúde. Não regionalizou? Sim. Então isso daí são mudanças que a gente vê na saúde e educação. Para você ter uma ideia. Você conheceu a prefeita Isildinha de Doverlândia? Sim. Ela caiu da mula no evento, soltaram os rojões lá e a mula dela disparou, ela caiu e bateu a cabeça. Aí o que foi necessário? Pediu o avião do governo. Só que o avião do governo não tinha autonomia até Doverlândia. Ele foi para Iporá. A Isildinha foi colocada na ambulância da prefeitura e levada para Iporá, quase 300 quilômetros. E na ambulância da prefeitura de Doverlândia não tinha respirador. Só tinha um bu. Alguém sabe o que é um bu aqui? É aquele aparelho manual. Chegou em Goi... Ela teve sequelas. Ok? Quando entrou no avião em Iporá, colocou no respirador, mas já tinha tido problemas. Chegou lá em Goiânia, eu fui lá no gol, porque eu sou amigo da família. Aí o médico acompanhou ela aqui de... Já está aí, né? Mas ele estava trabalhando em Doverlândia. Eu bati um papo com ele. Eu disse assim, ó, Valdir, se tivesse tido esse respirador, a situação dela tinha sido muito melhor. E aí eu perguntei, quanto que custa cada respirador desse? Ele disse, ó, Valdir, hoje no mercado uns 25 mil reais. O que eu fiz na época? Eu peguei e mandei para cada município de Goiás 56 mil reais. Para quê? Para comprar respirador. Só que aconteceu aquela... Essa porra dessa pandemia. Aí o respirador que custava 25, pulou para 70, pulou para 150. Trezentos. Trezentos. Não, trezentos é porque o pessoal meteu a mão, né? Foi. Aí já tem uma outra situação. Uma outra vergonha. Mas a gente deu a possibilidade que todo município comprasse pelo menos um respirador. Então, para você dizer, ó, delegado Valdir, a sua segurança. Segurança, sim, nós somos, sim, muito forte. Mais de cem cidades monitoradas. Se o verde está monitorada, tem seiscentos mil do delegado Valdir colocado aqui para ajudar no monitoramento. Seiscentos mil reais. Já está aí, está monitorada? O delegado Valdir tem... Monitoramento de câmeras de vigilância. Isso. Big Brother. A gente tem ajudado. Aí se melhorou a segurança, eu até brinco com o governador. Ah, melhorou a segurança? Com menos policiais? Melhorou. Por quê? Porque tem o dedo do delegado Valdir. A gente investiu em inteligência. Inteligência. Que é Big Brother. Cada cidade de Goiás hoje, mais de cem cidades, umas cento e cinquenta cidades, tem Big Brother com o recurso que a gente mandou. A gente pensou na inteligência policial. Big Brother sem safadeira. É, Big Brother sem malandragem. É. E aí tem outro detalhe também, assim, bastante importante, né? Ah, delegado Valdir, eu sou segura. Não. Então eu falei da saúde. É, eu também mandei, hoje são mais de cem cidades que receberam kits do Conselho Tutelar. Então o delegado Valdir é amigo da criança, do adolescente, da família, do Conselheiro Tutelar, é muito importante o kit do Conselho Tutelar, pra atender a violência contra as crianças. E aí, se não fosse aquela minha, eu mandei também pra cada escola de Goiás, nós temos mil setecentos e cinquenta e cinco escolas municipais, eu mandei um kit de quinze mil reais em dois mil e... em dois mil e dezenove. Só que aí, depois que eu, presidente, batemos boca lá, o Vitor Hugo mandou cortar essas emendas minhas. Eu tava mandando um ônibus pra maioria das cidades, eram mais de trinta e seis milhões de ônibus e um kit de quinze mil reais pra cada escola municipal. Pra comprar o quê? É, é, geladeira, micro-ondas, fogão, aquele, aquele fogão grande, sabe? É, fogão industrial, é, o que mais? É, retroprojetor, notebook, mas aí algumas, é, aparecida, aparecida de Goiás, não, é... Então, Anápolis, Águas Lindas e mais uma cidade aqui do Sul, que é em Tubiara, receberam os demais municípios, depois daquele bate-boca-mel com o presidente, o Vitor Hugo mandou cortar e não receberam, é uma pena, mas eu, meu, meu, tive assim, meu carinho também pela educação, fui professor, né? Então, e tem um detalhe, ah, pra onde você manda suas emendas, delegado Valdir? Você vai pegar os duzentos quarenta e seis municípios, qualquer cidade de Goiás que você entrar, tem emenda nossa. E eu sou, me sinto orgulhoso disso, né? De ter sido um dos poucos parlamentares e ter mandado recursos pra todos os municípios, é pensar no todo. O senhor falou da questão do bate-boca aí com o presidente Bolsonaro, como é que tá hoje o seu relacionamento com o presidente? Tá bem? Eu vou dizer pra vocês o seguinte, eu nunca mudei. Eu sou de direita, sou conservador, sou patriota, sou defensor da família, sou cristão, sou contra a legalização do aborto. Existe tudo isso sem ser bolsonarista? Existe, sou contra a legalização das drogas, eu sou coerente. Certo. Eu não sou isso agora, eu não aprendi isso com o Bolsonaro. Se você pegar meus dez mandamentos em 2010, tá? Você pega meus dez mandamentos, primeira eleição minha... É os valores que o senhor tem. Tá, meus valores desde 2010. Eu não deixei, eu não passei a ser cristão em 2018 com o Bolsonaro. Você entrou na escola, você não tem que aprender. Até eu tenho que cobrar direitos autorais do Bolsonaro, que o pessoal diz que aquela arminha lá é do Bolsonaro. Não, é minha, de 2010, depois de 2014. Ele pegou aquela menina no colo lá em Goiânia, a menininha fez o dedo. Quem salvou ele daquela bronca lá, que toda a imprensa nacional, a Globo queria pegar, fui eu, porque o cara é amigo meu? É filha de um amigo meu? Ok? Eu salvei, não deixei dar entrevista pra ninguém. Quem salvou o presidente fui eu. Ok? Então, aí alguns dizem, ah, porque você é traíra? Aí eu falo assim, eu sou traíra? Em 2016, quando o Bolsonaro foi candidato a presidente da República, quem que votou nele? Candidato a presidente da República, não, presidente da Câmara. Quem que votou nele? Quatro deputados. O Marcelo de Larori, do Rio de Janeiro, que foi vice do Romário na prefeitura. Éder Mauro, o próprio Bolsonaro, o delegado Valdir. E o filho dele, Eduardo Bolsonaro? Não. Tudo foi. Delegado Valdir, você vai ter que... Bolsonaro. Que o Bolsonaro estava do meu lado, pegou o telefone. Seu vagabundo, desgastado, você não está aqui pra botar de mim, não? Está fumando maconha e surfando na Bahia? Então, desgastado. Do meu lado, o presidente pegou o telefone e pagou um pau. Qualquer coisa, vocês pedem o telefone do presidente pra ver se no dia e horário após ele não ligou pro filho e não pagou esse pau. Do meu lado, estavam mais dois deputados, né? E que ouviram a mesma conversa que ouviu quebra-pau o presidente arrepiando o filho Eduardo. Então, sou fiel a ele. Naquela época, ele nem era candidato a presidente da república. 2018. De 513 deputados, 81 senadores, agora ele tem uma tropa. Mas em dois... Quando ele sai... Depois que o pavão ficou bonito... É, depois que o doce pegou gosto, depois que a massa do pão cresceu, aí é fácil. Quando o presidente tinha 1% da pesquisa, ele foi pro PSL, tinha 81 senadores e 503 deputados. Três acompanharam ele. Fora o filho e ele. Quem? É... Felipe... O franciscini, delegado franciscini, que foi candidato a estadual no Paraná. Foi cassado até agora há pouco tempo. Major Olímpio, que faleceu e foi candidato ao Senado. E delegado Valdir. Só três acompanharam o presidente. De 500... Hoje é fácil, né? O cabra com o governo, dando 30 milhões de emendas, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Então, o cabra, quando vai falar de mim, dizer que eu sou traíra, lava a boca. Lava a boca e não fala besteira, porque você não sabe a história. Quem trouxe Bolsonaro pra cidade de Rio Verde? Eu e meu amigo. Murilo. Da refriar. Murilo foi umas 10 vezes em Brasília. Ligava pra mim todo dia. Meu amigo, meu irmão, Murilo. Ligava todo dia pra mim. Vamos levar a Rio Verde, vamos levar a Rio Verde. Vamos, nós vamos levar. Calma que nós vamos levar. E realmente trouxemos. Então, tipo assim, quem tem história com o presidente, sou eu. Era Murilo. E outras pessoas. Então, é fácil alguém falar besteira. Mas eu não mudo. Você briga... Você é casado ou não? Sou casado. Você briga com a sua patroa? Nossa Senhora. Então, eu também brigo com a mim. Não, ela briga comigo. É, então... Aquele trem. Se você briga, tem na família com seus filhos... Você não vai brigar com o presidente da república? Eu não concordo com tudo que ele faz. Eu sou defensor da vacina no braço e feijão no prato. Ok? Eu fui vacinado três vezes. Na pandemia, usei máscara. Eu acho que... Olha, pensa comigo. Se o presidente tivesse mandado o Moro pro STF, ele teria uns 30% a mais nessa pesquisa hoje. Ok? Ah, mas o Moro só tem 10. Tem 10 e os indecisos que saíram e abandonaram ele. Ele teria 30%. Mas por que ele não mandou? Por causa dos filhos. Cheio de bronca. Né? Os filhos cheios de bronca. Eu, se um filho meu fizer um trem errado, é o filho meu... Fala, filho meu. Ó, se você sair pra gandaia, encher a cara e a polícia te prender, não liga pra mim, não. Se ligar pra mim, eu vou lá e te dou uma taca lá e aí que você vai ficar preso. Então eu não passo a mão na cabeça nem em filho meu. Acho que o presidente errou, né? Tentou proteger os filhos e por causa dos filhos ele se lascou. Então algumas coisas eu não concordo com o presidente da república. E houve uma tentativa de reaproximação do senhor com ele, hein? Outro dia ele me chamou no palácio, me deu um abraço apertado. Valdir, vem pra cá, vem aqui do meu lado. Mas o que acontece? Tipo assim, eu voto 90% pro governo. Mas eu acho que é melhor o presidente lá no PL, né? Ele também teve a necessidade de se aproximar do centrão, leiloar os ministérios, dar muito recurso de emendas. E tem alguns trens que eu não concordo, entendeu? Mas eu não vou deixar de defender boa parte de todos os ideais dele, mas quando é preciso falar o que o governo faz de errado, eu falo, hoje aqui, hoje aqui... Faltou ele aqui. Não, não, faltou ele aqui. Além de ter faltado ele aqui, né? É, é, é... Eu cobrei ele e o Tarcísio. O Tarcísio saiu pra ser candidato de São Paulo. Mas cadê a nossa duplicação aqui? Intubiara, Rio Verde? Cadê Jatai? Cadê a duplicação Jatai? Mineiros? Eu cobrei. Foi ao vivo e a cores. Então quando o trem não tá certo, eu cobro também. Entendeu? Então eu não passo a mão na cabeça. Mas eu não vou descer, eu não vou virar petista. Minha bandeira nunca sai da vermelha. Aqui, ó. Qual a cor da minha gravata? Verde. Quando eu saí de casa, hoje a patroa falou, coloca a gravata vermelha. Eu falei, pelo amor de Deus, você tá doida? Eu falei, taca fogo. A minha gravata, com todo respeito, né? A quem... A gente tem um respeito por todas as pessoas, né? E a gente respeita também a decisão de cada um. É, mas hoje a gente tem um perfil, eu sou um perfil de direita, né? Eu acho que o país mudou muito. Nunca teve tanto recurso. Mesmo durante a pandemia, nós estamos atingindo 80% da vacinação. Poucos países do mundo atingiu o que a gente atingiu. É, então eu acho que a gente... Muito triste, né? Critiquei a quantidade de mortes. Acho que se a gente tivesse antecipado as vacinações, nós não teríamos tanto... Um plano de ação melhor, né? Um plano de ação melhor. Vários ministros da saúde, agora essa corrupção lá no Ministério da Educação, vergonhosa. A negociação de emendas. Não tem realmente um estranho errado. E eu sou daquela pessoa que não aliso, não. Eu não tenho rabo preso, não tenho telhado de vida, e eu não passo pano pra ninguém. O que o senhor acha dessas emendas do relator? O senhor já foi beneficiado do relator? Já, 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 já recebi. Mas eu recebo o valor de Tabajara, né? Eu não mamo na teta de ninguém. Se você mamar na teta, você recebe muito. Se você não mamar, ele não for do quadrado dos caras, né? Você se lasca. Agora até, por exemplo, o Columbre, presidente do Senado, recebeu mais de 800 milhões de emendas. É justo? Se você somar tudo que os deputados federais de Goiás receberam os senadores, não dá metade disso. E o Columbre... É justo? Emenda do relator? É ou não? O Columbre, ele tava rasgando a seda tempo atrás, agora parece que dá mais uma acalmada, né? Depois dessas emendas, relator? É, cada cabra acalma-se de uma forma, né? Tá certo. Pessoal, estamos conversando com o delegado Baldi. Ele é pré-candidato ao Senado aqui pelo Estado de Goiás. Atualmente, deputado federal aqui pelo Estado de Goiás. É com os recordes de votação aqui no nosso Estado. E é trabalhando pedindo voto com o pé no chão, né? A gente recorda quando ele foi candidato a prefeito de Goiânia. Ele em cima de um carro de som pedindo voto. E gritando, esboelando lá na 44 lá. Pedindo pro eleitor votar nele. Então é a forma do delegado Baldi fazer política. Bastante interessante, bastante popular. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas esse é o delegado Baldi que tá aqui colocando o seu nome novamente para apreciação da comunidade goiana, tá certo? Delegado Baldi, mas por que ser candidato, pré-candidato ao Senado? O que que te fere ser senador? O que lá no Senado o senhor vai conseguir fazer como na Câmara que o senhor não consegue fazer? Nós aprovamos muitos projetos, né? Na Câmara que tá parado no Senado. Eu falei da redução da menoridade penal, tem a questão do armamento também. Eu acho que o Senado carece de uma representatividade maior. É uma casa onde você tem três vezes mais recursos. Poderia ajudar muito mais Goiás. Eu falei pra você do Alcolumbre, mas não é só Alcolumbre não. Tem mais de 30 senadores que receberam bilhões. E Goiás levou um fute no traseiro. Então eu acho que a gente tá subrepresentado. Com todo respeito aos senadores, eu acho que a gente não tem sido bem representado. Qual o senador hoje de Goiás que tem destaque nacional? Acho que o último foi o governador Ronaldo Caiado. Sim. Ok? Então eu acho que o Goiás merece... Muita gente ainda acha que Goiás é uma fazenda, né? Então isso é uma vergonha pra nós. Nós somos um estado industrial. Aqui acontece uma das maiores feiras do agronegócio. Nós continuamos... Nós não somos chamados em grandes programas, em fantásticos. Vem cá, vem conhecer Goiás. Vamos mostrar o nosso estado, mostrar o potencial que nós temos. Eu acho que então a gente... Tipo assim, o amor... Outro dia até... Você viu como o pessoal... Até algumas das nossas riquezas, por exemplo... O Biqui. Minas Gerais falou, o Biqui é nosso! Ele vai caçar marido, o senhor? Como ele vai... O que é isso? Então tem trem muito pequeno. Eu acho que Goiás merece uma melhor... Uma representação assim... Mais diferenciada. Com coragem, né? Com conhecimento de segurança, de educação, de infraestrutura. Eu acho que existe muito recurso parado que a gente poderia estar trazendo pra Goiás. Eu lembro de uma discussão no Senado. O senador Iris Rezende, Machado, na época... Foi a questão do produzir, né? Que ele tentou liberar. Foi bem na época que a Perdigão veio pra Rio Verde. E tava faltando somente a aprovação dessa lei no Senado Federal... Pra instalação da Perdigão aqui. E alguns senadores de São Paulo estavam fazendo barganha pra que a lei não passasse. Outro detalhe importante... É importante você ter um senador que conheça as cidades. Conheça os problemas. Seja próximo dos prefeitos. Vá visitar os prefeitos. Visite a Câmara de Vereadores. Visite o padre, o pastor, o produtor rural, o empresário. Eu acho que tem que ter um senador que pise nos municípios de Goiás. Mas não é de lá de Brasília, não, né? O cara tem que vir aqui. De avião, helicóptero pra cima e pra baixo, pra dar despesa pro povo. Pega a sua condução e... O cara vai trabalhar em São Paulo há quatro anos e depois vem aqui. Não vou candidatar em Goiás. É brincadeira, né? Aí não tem jeito. Então, eu acho que... Quem administra as cidades, os prefeitos, os vereadores, os secretários... Estão carentes de um senador municipalista. E esse é o perfil meu, né? Porque a gente entregou um recurso em todos os municípios. Ano passado, novembro, outubro, novembro, comecinho de dezembro, eu rodei os 246 municípios de Goiás. Todo município, eu pisei em todo município. Em alguns municípios eu não encontrei o prefeito. Em Aragarça eu não encontrei o prefeito. Depois eu encontrei ele em outros eventos. Mas eu passei na cidade dele. Entendeu? Aqui em Rio Verde. A gente rodou o estado todo. Isso é importante, né? Você saber que o senador está presente no seu município. Isso tem uma relevância muito grande. Então, é esse destaque que a gente quer buscar. Pois é. E nessa época o Iris falou até para os senadores de São Paulo. Falei, deixa Goiás produzir, deixa Goiás crescer. Não é só vocês que têm que desenvolver, não. Foi um grande discurso do Senado Federal que marcou o Iris e que marcou o Rio Verde também. Mas, delegado Valdinho, o senhor está nessa campanha, nessa peleja aí, nessa pré-campanha para colocar o seu nome à disputa aqui no nosso querido estado de Goiás. Como é que o senhor vê aí as chances do senhor realmente ser candidato? E a questão das pesquisas eleitorais. Como que o senhor avalia as pesquisas eleitorais que não colocam o senhor em uma condição muito interessante? Porque o eleitor só olha lá na pesquisa, uma coisa que eu acho que é um erro no eleitor, só quem está na frente. Não olha potencial de voto, não olha o índice de rejeição, que é uma outra coisa que pode colocar se o candidato é ou não é competitivo. A única pesquisa que foi divulgada foi uma das CERPs. Ok? Aí vamos fazer o seguinte. Achando o delegado Valdir ser candidato ao Senado é 100%. Ok? Nem é zero, nem é dez. Foguete não tem erro. Não, não tem erro. É 100% achando o delegado Valdir ser candidato ao Senado. Vocês vão ver lá no dia 2 de outubro, vai estar lá. Senador, delegado Valdir, 444. O eleitor vai poder escolher. Pesquisa. Vamos pegar a CERPs. A CERPs é o seguinte. Na pesquisa deles, eles colocaram lá um candidato ao Senado. Não sei se você conhece ele. É Del DEL Valdir Soares. Tem esse cara em Goiás? Eu não conheço. Eu conheço o delegado Valdir, que é deputado federal, mais votado na história de Goiás. Está lá. É muito simples. O pessoal da CERPs, do Popular e da CIEG, é fácil. É só olhar no plenário da Câmara lá, não sei se os técnicos deles não... Eu vou desculpar o presidente da CIEG, o presidente... Eu tive no CERPs... Como você faz uma pesquisa e coloca lá... É Del... Delegado abreviado. Não, é. Delegado abreviado. Valdir Soares. Não conheço esse cara. Eu conheço em Goiás, deputado federal, o delegado Valdir. Nem sabia que o senhor assinava as Suárez. Conheço o senhor como delegado. Está vendo? Então, eles inventaram um nome lá. Isso daí, quando você quer fazer treta na pesquisa... Ok? 73%. Aí, quando fez a pesquisa... Eu nem... É... Causei muito... Porque... A gente sabe o tanto que a gente está trabalhando para ser senador. Outro detalhe também, né? Eu nunca vi numa pesquisa você ser candidato a dois cargos. Aí colocaram o Marconi como candidato ao Senado... E como candidato ao governo. Ou você é governo ou você é Senado. Você colocar na pesquisa em dois cargos... É complicado. É? Então, é outro erro da pesquisa que a gente também questionou. Então, quando você quer fazer... É... É... Chuncho. Treta. Na pesquisa você faz. E essa nós... Inclusive, isso que eu estou alegando para você... Nós questionamos na Justiça Eleitoral... Avisamos o... 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 O SERPES... Avisamos a CIEG que pediu a pesquisa. Como é que vai ser a... O tom da sua campanha, delegado Aldir? O senhor vai... É... Tentar mostrar mais os seus feitos como parlamentar lá em Brasília? Ou o senhor vai apostar nos erros e contradições dos seus adversários? Não... Eu não tenho que apontar erros dos meus adversários. Daí o cidadão vai ver, a imprensa vai mostrar. Eu tenho que mostrar para quem eu quero ser senador. Mostrar seus valores e... Sim, é... O delegado Aldir tem valores. Coerência. Qual o único parlamentar de Goiás que abriu mão de todas as mordomias e privilégios? Delegado Aldir. É bom ou ruim para o cidadão? Essa economia voltou... Foi revertida para o cidadão ou não? Tem que voltar para o cidadão, né? Mas eu não uso. Eu venho aqui com o meu carro. Ok? Eu não sei ficar hospedado aqui. Tenho que pagar da minha conta. Se tivesse que almoçar em algum lugar... Eu não... Se eu estiver na cama, posso levar todos vocês... No restaurante, pagar a conta de todos. Mas eu não faço isso. Eu passo o meu cartão. Quando eu me hospedo em Brasília, eu pago do meu salário a hospedagem. Eu poderia receber 4.500 por mês ou ter um apartamento funcional. Não faço nenhuma coisa nem outra. Eu pago. Então, abri mão de promoção. Nós estávamos conversando mais cedo aqui. De promover. Eu poderia promover rádios, programas. Quanto que eu uso? Zero. Zero de promoção do meu mandato. Eu faço isso através das minhas redes sociais. Que eu tenho mais de um milhão de seguidores. Então, a gente tem a própria ferramenta. Então, o que acontece? Então, não é bom as pessoas saberem que o delegado Valdir fez dois mandatos e agiu dessa forma, que o delegado Valdir tem dezenas de projetos. Cumprimos dez mandamentos que nós propomos em 2010, na primeira candidatura nossa. Não é bom o cidadão saber que o delegado Valdir mandou recursos para todos os municípios de Goiás. Então, isso é importante, né? Que o delegado Valdir é coerente, é de palavra. Isso não é importante o eleitor saber? E levar também as nossas propostas, né? Nosso grupo de trabalho está formulando as nossas ideias, né? Para revolucionar o nosso trabalho no Senado Federal. Delegado Valdir, o eleitor do Bolsonaro é um eleitor muito fiel. Ele, geralmente, tende a votar na chapa completa, né? De deputado a presidente da República, todos alinhados ao presidente da República. O senhor está com esse problema, com essa indisposição que o senhor teve com o presidente no passado. O senhor acha que o eleitor goiano vai conseguir transpor, vai conseguir entender que o senhor votou na maioria das vezes com o governo. Mas, aonde tem as contradições, o senhor vai realmente cobrar o presidente da República ou não? Você acha que o eleitor goiano vai entender a forma de atuar do delegado Valdir e vai te dar esse voto no Senado? O eleitor do presidente Bolsonaro, ele quer um senador ideológico ou um senador para cuidar do povo de Goiás? Quem que ele quer? Ele quer um cara coerente, honesto, sem telhado de vidro e que aperta o presidente a hora que ele faz o trem errado? Ou ele quer um banana? Deixa o presidente solto. Solto. Ou quer um banana? O que o cidadão quer? O que o eleitor bolsonarista quer? Quer um banana ou quer um cara que corrige o presidente nos erros dele? Que fala, ó... Aquele cara que lambe a bota do Bolsonaro ou aquele cara que conversa igual para igual com o Bolsonaro? Quem que ele quer no Senado? Aí a gente deixa a escolha para o cidadão. E a gente fica feliz, né? Que com todas as pesquisas nosso nome tem aparecido muito bem. Ok? Então aí a gente fica feliz disso, que meu nome tem sido colocado em todas as pesquisas, muito bem nas pesquisas. Mesmo nessa pesquisa tabajara aí que nós comentamos, eu estava em segundo lugar. Estava em segundo lugar, empatado tecnicamente com o... Estava o Marconi em primeiro, o Henrique Meirelles e eu em segundo, empatado tecnicamente 11 e 9. Então, mesmo nessa pesquisa tabajara, a gente estava muito bem. O Henrique Meirelles saiu fora ou o senhor já está em segundo? Nem vamos pensar nisso. Esses resultados não são importantes agora. O importante é um trabalho e as pessoas saberem que o delegado Valdir é candidato ao Senado. Isso daí é menos importante. O senhor sabe que o eleitor tem aquela cabeça, eu não quero perder meu voto, mas eu tenho que votar naquilo que está na pesquisa, geralmente é direcionada nesse sentido, né delegado? É, o delegado Valdir está bem. Você vai, quando eu for divulgar nas pesquisas, você vai cair na cadeira. E o governador Caiado, ele vai te abraçar nessa campanha? Oi? O governador Ronaldo Caiado vai te abraçar? O delegado Valdir vai abraçar o governador Ronaldo Caiado. E o governador Ronaldo Caiado? Você me perguntou para ele. Tá certo, esse é o delegado Valdir. Mais escorregadinho que é bairro em Samoá. Esse daí é interessante. Cabra, eu não posso falar por outra pessoa, eu posso falar por mim, né? Não tem cabra mais se é o governador Ronaldo Caiado, é o Bolsonaro. Em 2017, Caiado nem era candidato, quem lançou ele candidato ao governo é o tal delegado Valdir. Só você pega as matérias na época dos jornais. Quem primeiro falou dele governador, antes dele falar na imprensa, sou eu. Quem andou com ele nos dez eventos dele? Delegado Valdir. Quem passou aqui em Rio Verde, no cima da caminhonete, de paletó, gravata, no sol? No jipinho. No jipinho foi com o jipe, foi com o Bolsonaro e com o Murilo. Sim. Mas na campanha eleitoral vim sozinho de caminhonete. Quem passou na avenida principais aqui gritando Bolsonaro e Caiado, quem que foi? Delegado Valdir. Dos oitenta e um senadores, de todos os deputados de Goiás, estadual e federal, com o único que gritou o nome dos dois. É verdade. Acabou. Então não tem conversa viada, não tem o sete um. Tá na memória do povo. Então eu sou um cara fiel e coerente, mas não gosto de trem errado. E não interessa se é o cabra que tá comigo. Fez o trem errado, se é meu filho, se é minha esposa, se é o presidente. Quem tiver, minha equipe aqui, fez trem errado, eu falo da hora. Puxa a orelha. Não. Se eu tiver errado, eu vou pedir desculpa pra você. Eu também não sou perfeito, não. Eu erro. Tá? Então eu também erro. Mas se eu errar, eu peço desculpa. Tá certo. Delegado Valdir, mas a gente tava conversando em off aqui sobre a questão da demora do Gustavo Mendanha em escolher um partido político. E eu acho que isso deve ter enfraquecido demais a sua disputa para o governo do Estado. Mas o governador Ronaldo Caiado também fez um movimento da escolha antecipada do vice dele, que é o Daniel Vilela. Você acha que o Caiado errou também em antecipar demais, muito cedo, a escolha do Daniel Vilela? Não, eu teria feito o mesmo. Quem foi o primeiro ou o segundo colocado na última eleição? Qual o município de Goiás que não tem uma base do MDB? Quem deu a eleição do Caiado para o Senado? Você tem as três respostas ou não? Eu sei que o senhor vai responder ela pra nós. Não, eu tô respondendo, é o MDB. Certo ou não? Eu tô respondendo ela. Ou eu tô mentindo? Não, perfeitamente. Então você acha que algumas pessoas acham que ele errou? Não, ele pegou o primeiro e o segundo colocado. Caiado e PSDB é água e óleo. Entendeu? Então o que ele fez? A estratégia dele é correta. Então ele já trouxe o MDB, tem hoje 30 prefeitos, tem uma excelente base. Governador União Brasil, nós temos mais de 100 prefeitos. Então criou-se uma grande base, né? Criou-se uma grande base, onde a gente prepara pra essa eleição em outubro. Eu acho que é uma base muito forte e dependendo do cenário, eu acho que o governador Ronaldo Caiado ganha no primeiro turno. Tá certo, tô repetindo, 2018, que eu acho que também não é muito difícil. 2018 eu não tinha a máquina na mão, mas ele era senador da República, agora ele tem a máquina na mão, tem algo a mostrar pra população e a população goiana vai julgar se dá a vitória em primeiro turno ou se vai ter uma disputa de segundo turno aí entre provavelmente o Major Vitor Hugo ou o Gustavo Mendanha, que vão disputar essas eleições. Marconi pedido também, e talvez o Vanderlã. Será? O Vanderlã também? O Vanderlã gosta de uma eleição, né? Me conta por que o Vanderlã tá andando na cidade, entregando máquina, fazendo discurso. Você sabe o motivo ou não? Não sei. Ele é candidato aqui agora, ele é senador, tem mais quatro anos de mandato. Se você me contar o motivo, eu digo que ele não é candidato. Se tiver uma razão pra fazer isso, aí eu digo pra você que ele não é candidato. Caso contrário, ele gosta de uma urna. Eu acho que vai quiser criar uma celeuma aqui em Rio Verde, eu acho que o Vitor Hugo vai ficar bravo comigo. Eu acho que o Vitor Hugo é laranja do... Do Vanderlã. Do Vanderlã. Acho que o candidato é o Vanderlã, ok? Eu acho que o Vitor Hugo vai colocar o nome dele, se ele não crescer, Vanderlã é candidato ao governo. Tá aí as declarações polêmicas do delegado Valdez. Verdadeiras. Eu vou discutir. Verdade, comigo não tem trem errado. Eu vou falar o que eu penso, que eu acho da análise política hoje do cenário. Se eu tiver errado, me corrijam. Se eu tiver errado, me corrijam. Vem debater. Tá sim. Me mostra que eu tô diferente. Por exemplo, opa, cabra, tu tem razão. Tá certo. Essa é a análise correta, então eu concordo com o senhor. Delegado Valdez, eu gostaria de agradecer ao senhor pela sua participação com o nosso programa. O bate-papo foi muito bom, muito esclarecedor. Agradecer ao senhor pela visita aqui no estúdio, dos dois programas anteriores, foi via internet e agora aqui presencialmente, a oportunidade de eu conhecê-lo pessoalmente. Gostei muito do bate-papo, gostei muito das suas ideias, dos seus ideais para Goiás. E espero que o senhor possa vir mais vezes aqui no nosso estúdio e quem sabe a imprensa local, as TVs, as rádios, possam promover um debate a senador. Eu acho que é muito importante. Vai ser uma delícia. Eu acho que é muito importante. Eu vou gostar dessa diversão. Queria agradecer, Bruno, por a oportunidade de estar aqui novamente contigo, agora presencial, ao vivo e a cores, não é primeiro de abril, como eu falei. O tratamento aqui é VIP, tem uma aguinha mineral aqui zerada, fizeram um cafezinho sem açúcar amargo. A próxima vez eu vou pedir para a minha assessoria trazer açúcar, tá? Mas os caras usam um trem ali, é adoçante, né? Eita, cara, não dou conta desse trem, não. É perigoso. É perigoso que eu ouvi dizer que é broxante. Mas eu não sei, né? Os caras usam aqui, acho que agora eles vão pegar a recomendação médica. Mas tem um trem bom ali que é o pão de queijo. Comi uns cinco ali, ó. O pão de queijo aqui é show, mas o tratamento é VIP. Desculpa as brincadeiras, o tratamento aqui é VIP, né? Vocês são muito competentes, parabéns pelo programa, pelo jornalismo independente, pela troca de ideias. Isso é muito importante e você é muito esclarecedor, tá? Muito obrigado. Muito inteligente nas suas colocações, nas suas perguntas, no seu questionamento. Não deixa nenhuma dúvida para o eleitor. Você viu que a participação, assim, com perguntas, nem foram incisíveis, porque o nosso bate-papo flui e dá resposta para aquele que está nos assistindo. Hoje ou amanhã? Tá certo. Delegado, eu gostaria de agradecer ao senhor pela participação. Bem-vindo a Rio Verde e sempre que o senhor precisar, nós estamos com as portas abertas aqui para o senhor, tá certo? Grande abraço, Bruno, e todas as pessoas que estiveram aqui no estúdio assistindo e nos bastidores. Tá certo. E eu, reforçando, você que está acompanhando essa entrevista aqui, você pode curtir, comentar, compartilhar. Ajude a programação da Prime Estúdio TV a continuar a crescer. Então, a entrevista, esta recebora do delegado Valdir aqui no nosso programa, que é pré-candidato, sim, senhor, ao Senado Federal por Goiás. Segundo ele, Foguete não tem ré, não tem possibilidade dele não ser candidato por Goiás pelo Senado Federal, tá certo? Curta, compartilhe, comentem. Ajude a programação da Prime a continuar a crescer. Volto qualquer dia, qualquer hora. Forte abraço, turma boa da Prime Web TV. Boa sorte. Tchau, tchau.